Bom dia a todos! Estou aqui mais uma vez com mais uma edição do What Merchandising. Como vocês sabem, esse é um novo quadro que eu tenho aqui na minha página no Facebook, da qual eu apresento os livros, os CDs e os DVDs que estão aí no mundo da capoeira, sugerindo para os amigos, é claro. Estou aqui com a coleção das antigas, como a gente fala, daqui do Mestre Itapuã e Grupo Ginga, um belíssimo CD, já foi gravado, já tem uns anos, mas ainda está em evidência as músicas. Como também tenho aqui do Mestre Acordeon, Grande Mestre Acordeon, Cantigas de Capoeira, grande cantor e compositor, grande mestre da nossa capoeira, também foi feito há alguns anos. Esse aqui é bem antigo e eu gosto dele, Mestre Suassuna e Mestre Acordeon. Eles fizeram juntos esse CD, né? E é bem antigo, quem quiser adquirir é só entrar em contato. E aqui do meu amigo Mestre Mão Branca também, que tem músicas bacanas, que até hoje se cantam na roda de capoeira. Essas são as sugestões dos CDs. Tenho aqui também o livro do meu amigo Burguês, né? Textos de Capoeira, um livro que vale a pena ler, é muito interessante. Está aqui para vocês verem. Você adquire com o Mestre Burguês, entre em contato. Então entre em contato também comigo e a gente faz, tá bom? E para finalizar, um DVD que eu fiz há uns 15 anos atrás, que os movimentos até hoje ainda são atuais. Se vocês quiserem adquirir para dar aula, para ter alguma ideia, para pegar alguma inspiração, esse DVD eu acho que trará inspiração para vocês. Está aqui bem de perto, é bem antigo, tá? Mas com movimentos atuais, como eu falei. Gostaria de pedir aos amigos que estão vendo esse novo quadro, é um quadro bem abrangente, é para capoeira, não é para um grupo só. Eu tive essa ideia. E divulguem esse vídeo, porque vão vir mais. Vão vir aí mais CDs, vem Mestre Barrão, vem Mestre Suassuna de novo, Mestre Tony Vargas, vão vir aí vários Mestre Boneco. Todos os trabalhos que foram publicados, né? A nível de capoeira, na literatura, digamos assim, de DVD, livro, de CD. E se alguém tem alguma sugestão, manda para mim. Manda seu livro, manda seu CD, manda seu DVD, que nós divulgaremos aqui. Tenha um grande abraço, um bom dia e fiquem com Deus. Não esqueçam, divulguem. Então, vamos lá.